Canal Riam Mixedês no YouTube Inscreva-se, corta e compartilhe com seus amigos Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Pachorra da bairro Espirro, lança Quem tá afim de transar Chapa de Eu tô chapa de Espirro, lança Pachorra da bairro Espirro, lança Quem tá afim de transar Espirro, lança Pachorra da bairro Espirro, lança Quem tá afim de transar É DJ Meldy A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Quem tá afim de transar Espirro, lança Espirro, lança Pachorra da bairro Espirro, lança Espirro, lança Quem tá afim de transar Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota ja Eu vou simitar